eu atirei o pau no gato tô tô bora véi o que quer não e eu te comprei para tu teu pai tu sabe quem é né ah os guris pai meu pai não posso dizer vai ter que me pagar caro velho dá na gado quem é o dono do gado fora carai bora 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 não tem negocio não olha como bonitinha vai embora tá gravando o que você acha?